Gente, agora eu vou começar aqui a fazer o creme para o nosso pavê. Eu tenho aqui 500ml de leite, eu vou fazer na panela de pressão porque eu acho que fica mais fácil. É 600ml de leite no total, vou colocar mais 100ml aqui. Aí na minha panela eu vou colocar aqui duas colheres de maisena. Ó, uma. Só o leite aqui por enquanto, tá gente? Vamos derreter essa maisena primeiro para não correr o risco de interlocar, tá bom? Ela já dissolveu tudo. Vou estar acrescentando agora duas caixinhas de leite condensado e duas de creme de leite, tá? Bom pessoal, eu misturei todos os ingredientes aqui, tô misturando bem para ter certeza que tá tudo bem misturadinho. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou levar essa mistura aqui para o fogo, tá? Eu vou levar essa mistura aqui para o fogo baixo. Sempre fogo baixo, sempre mexendo, viu? Para não correr risco de queimar, tá bom? E depois eu volto com vocês mostrando o resultado desse creme. Ó, ele já fica bem cremoso, tá vendo? Olha. Olha só. E agora eu vou levar lá para o meu fogão e vou ficar mexendo até ele virar um cremezinho. Bom pessoal, o nosso creme aqui já tá pronto, ó. Eu coloquei nessa vasilha aqui para ver se esfriava, mas ela ficou bem cheia. Mas agora vai ficar aí porque eu não vou mudar de vasilha mais. Ó, deu essa vasilha minha de vidro aqui cheinha. Ignore as... Aqui tá um pouquinho sujo de maisena. Mas olha, deu essa vasilha aqui cheinha. Agora eu vou deixar ele amornar bem para a gente estar montando, tá bom? Bom gente, agora aqui, enquanto o meu creme esfria, a gente vai estar preparando uns docinhos de leite ninho. Os ingredientes basicamente é esse. O leite em pó, açúcar refinado e leite condensado, tá? A gente vai fazer aqui. Comadre tá vindo para cá e a gente vai fazer, tá? O docinho de leite ninho e fazer a cobertura dos cupcake. E aí eu vou mostrando passo a passo aí das coisas para vocês, tá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto nossa, que prático não precisar bater açúcar no... Pois é, agora achei utilidade para esse açúcar, toda vez vem na cesta eu não sei o que que eu faço dela eu sempre bato, mas você pode usar o normal esse daqui não tem jeito, tem pó na massa porque não dá para misturar, assim, de outro jeito porque tem que dar o ponto, tem que sentir o ponto eu vou pôr aqui só mais ou menos e eu vou... tem que ser, senão ele não pega a textura e passa na mão tem que ser que é muito estranho de cozinha nossa, mas ela ficou muito bonita, né? olha, lisinha, ó prontinha a nossa massa aqui do nosso... como é tchau? doce de leite ninho bala de leite ninho, olha ficou muito bonita, olha gente é o tanto que rende, 200 gramas de leite em pó um pouquinho só de leite condensado e um pouquinho só de açúcar refinado olha só o tanto que rende agora a gente já está aqui com as forminhas agora a gente vai colocar e aí 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 pra base, né? Pra base, né? Pra base, né?